Agora é a final, agora é a final. Temos algum salve antes da final, meu parceiro? Temos algum recado? Alguém quer dar um salve aí de alguma batalha? Dá um salve. Só lembrando, né, quebradinhos? Que o campeão aqui vai ter vaga na aldeia. Não tem vaga. Informação, né, mano? Então, fiquem atentos aí. Lembrando também que semana que vem é a edição especial de B-Boy e MC, certo? Se você é MC, quer rimar, já conhece o B-Boy ou o Mabigan, já pode dar um salve, que vai ser de dupla. Certo, mano? Vai ser chave. E se não conhecer, a gente vai resgatar uns bimbãs, umas bingampas no dia também. Nós vamos trazer. Formar dupla na hora, mas se você conhecer já, se antecipa, certo? Se antecipa que o bagulho fica chave. O bagulho é esse e... Como é que é a transição da Batalha do Neste? Na final mesmo? Aê, família. A gente vai tirar o microfone, certo? Que agora é a final. Dá pra fazer, tá? Ô, Colossus. Ô, não. Ô, Colossus, Colossus. Vocês acham que não? Se a gente chegar mais perto ali do microfone, dá pra fazer sem mic? Ou não? Vocês preferem ir com o mic? Mic, mic, né, família? Então é isso, vamos ficar no mic, vamos ficar no mic. Então, mas aí, é o seguinte. Chega com nós, quebrada. Aê, afinal, encosta geral pra cá, certo? Faz o bolo lolo e é boas as ideias. E aí, Colossus? Aê, volta, caralho. Aê, volta, caralho. A final, família, na humildade. Na humildade. E se você for humilde, você fala. Se você for humilde... Aê, encosta geral pra final, caralho. E aí, quem é? Só usa humildade, Marco. E aí, geral encosta pra gente, certo, mano? Dá humildade. Quer a jota, caralho, é a final, pô? Dá humildade. Quero saber não, quero saber não. Na moral, liga o flash. Joga o flash pra cima, aquela batalha da leste aqui. E aí, Colossus, liga a luz pra nós. Vamos deixar a iluminação da galera. Qualquer coisa não liga ali depois, certo? Na moral, cadê o flash, rapaziada, da esquerda? Cadê o flash, rapaziada, da direita? É isso, geral? Vocês, é um pouquinho de flash só, mano. 50 centavos de flash, família. Na moral, vai gastar muito não. 5 minutinhos aí que flash pra assinar. 50 centavos de flash, rapaziada. Na verdade. Nós vamos puxar um grito no aqui, ó. Então, ajuda a nós, porque... Vamos que vamos. Big Mike, quem começa? E aí, joga essa mão pra cima, a batalha da leste. É a final. Big Mike, quem começa? Vamos que vamos, certo? Chama aquele bravo pra nós. Chama, chama, chama. E aí, e aí, e aí, e aí. Isso é a batalha da leste. O bagulho vai trocar, vai matar, vai morrer. Vai morrer, vai matar. Isso aqui é a final. Essa porra, negre, vai matar, vai morrer. Vai morrer, vai matar. Uou, 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 uou. E mais em três? Pera aí, mãe. Ah, tá meio amigo. Agora sim, ó. E mais em três? Dois, um. Mas é da mesma tropa, mas não é militar. Mas estratégia de guerra na terra eu vou imitar. Porque o do rap comigo tá no perigo. Infelizmente vai morrer pelo fogo, amigo. E eu avisei, mas tem graça que o colo sem recheio. Eu vi, mas não creio. Eu falei do rap, sai do meio. Mas foi a sua escolha, você fica na área de bombardeio. Então, toma cuidado com o que você escolhe. Porque os seus próprios pedaços você recolhe. Aqui na Sem Espaço não adianta mandar um freestyle sem cabeça dura. Vai fazer um corpo mole. Então, eu tô aqui de alma e físico. E com certeza eu entro no seu psíquico. Aqui, ganha a melhor rima. Escolhe, quer poder com o meu mardeiro ou ganha ou pisa na mina? Eu não piso na mina. Porque o freestyle eu sou destaque. Eu só piso na bomba e a batalha virá aqui. Você não entende pra isso, eu tô preparado. Batalha de MC, o novo, campo minado. É o fogo amigo, verdade, nós já destrava. Porque o bombardeio vem de onde não me esperava. No final das contas, do rap é tranquilo. Vou fazer o meu freestyle nessa S em sigilo. A gente já rima e o talento evoluiu. Vou de um campo minado pra dentro de um navio. Na onde você afunda pelas suas próprias ideias. Se tá preso, nós se pegue. E essa é a plateia que bate na sua frente. Freestyle ridículo. Tô dentro do oceano com esse cara pacífico. Melhor me atacar. Nós é da mesma tropa. Só que eu faço rima boa e sua rima é mó moroca. Só o primeiro round, né, parceira? Oxe, foi. Foi. Mas enfim, família, vamos na minha votação. Pro ordem de rima, vamo que vamo. Para quem gostou das rimas de Big Mike. Diferentemente barulho para quem gostou das rimas do Rap. O Rap 1 a 0, certo? O Tropa e tudo que vai. É final CD, Adel. É aquele vídeo que tá volando? Aê, eu traquei. Só não foi eles, eu vou dar a mão. Só não foi eles, eu vi. Não, não. Eu não sou a mão, eu não sou a mão. Eu não sou a mão, eu não sou a mão. Eu não sou a mão, eu sou a mão. Eu sou a mão pra cima, não é mal. Eu sou a mão de que é, né, mas... Ô, 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 ô. Ai, cali, cara. Eu sou a mão, eu sou a mão, eu sou a mão. Onde você está no avião? O Bolsonaro é o traque möchte, o que vocês querem ver? Serja! O Bolsonaro é o traque jedoch, o que vocês querem ver? Serja! Serja! Ô, 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 ô. Eu sou do Rap. E se logo é o Big Mike. É verdade, tô tranquilo. E a gente tá trampando até junto no profinalismo. A gente separa com a mimbo. Quando eu tô fazendo rima, Minhas palavras são própria navalha E a linha do profissionalismo acabou depois que cê entrou na batalha Mas eu sou amigo de rima, da disciplina Passou por cima até de você Você é grande, pensamento espante Falei da sua mente, parou para ver Que sua mente é gigante E agora eu faço free Pra cada mente gigante Eu tenho uma rima da fi Eu sou da ativa da vida Tá ligado na batida Sempre rimando no gorm Meu freestyle é punchline Beat no tempo Tempo sem perder esse time Pô, cê tá ligado que é o slacklining E eu vou no improvisado É que eu tô equilibrando Rima contra ele se desequilibrado E aí, por que que há? Ele te atacou Você vai deixar Pior que aqui na frente você arrumou Você falou que a linha do profissionalismo quando eu tô aqui Acabou Que se foda esses fake Eu já era profissional mesmo sendo amador É, mata a base meu filho Cê conhece o caminho que eu dei E eu sei Que você quer chegar num ponto que eu alcancei E sobre falar sobre equilíbrio Equilíbrio Eu não vou me equilibrar Porque eu perco meu equilíbrio O hip hop aprendeu a eu me exaltar Por isso que eu falo alto Por isso que eu subo nos palcos Por isso que eu sou um maluco educado Mas eu tô na cena de assalto se foda Você falou de profissional Profissional eu já era E com esse profissionalismo eu dominei a sua terra Hoje eu tô em Itaquera Mas já matei esse MC Quando eu cheguei e te desmanquei lá do seu trono de Itapervi Infelizmente é assim Quando não se é reconhecido Já tinha crescido Mesmo não sendo um profissional Morreu pro desconhecido Aê, batalha da leste Vamos que vamos de votação, certo? Rapidamente, rasteiramente Pode acabar agora ou pode ir pro terceiro Para quem gostou das imagens do rap Diferenciadamente Para quem gostou das imagens do Big Mike Vamos lá Do Rap Oh, não Big Mike Só pra dar aquela confirmada Porque é muito tensa essa decisão Barulho Em mão Quem gostou das imagens do Rap Barulho Em mão Quem gostou das imagens do Big Mike É o que? Não é isso Meu chutei tá porra Aê Dois a zero Do repelho Do repelho Do repelho Do repelho Do repelho Do repelho E aí Chega Oh Frisinho do campeão, né pai? Frisinho do campeão Obrigado.